Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Ó, seguinte, videozinho bem rapidinho, uma dúvida muito frequente dos jogadores quando muda a versão. E quando você fica naquela versão anterior, sendo que já tem uma versão oficial. Então, qual versão eu devo colocar? Gente, pra alguns isso aqui é um beabá, mas pra muitos pode ser bem complicado. Bom, pra você colocar a sua versão original da ESS, 100% atualizado, você vai fazer assim. Clica com o botão direito no Eurotruck, vai em propriedades, vem aqui na parte de betas e seleciona aqui, ó, nenhuma. Ok? Nenhuma. Mister, o jogo atualizou, porém o ProMods, outros mods ainda estão na versão anterior. Eu quero ficar na versão anterior, não a oficial. Botão direito, propriedades, betas. E aí você vai procurar lá embaixo, lá no final, na última opção, a versão que você quer. Que é essa aqui, ó. A temporária, o número da versão, né? For incompatibilidade mods. Isso pra você ter uma versão anterior a que a ESS está oficial. E a oficial é sempre em nenhuma. Ah, Mister, mas tem ali a beta public 1.45, 1.46, 1.48. Não, Zé, não. Pra você ter a versão oficial da ESS mais atualizada, é nenhuma. Só clicar aqui, seu jogo já vai baixar as atualizações automaticamente. Você está automaticamente dentro da versão mais atual do Eurotruck. Ok? Esse é o passo a passo pra o inverso também. Show? Um abraço pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Manda pro seu amigo aí que tem essa dúvida aí, tá bom? Tchau. Tchau.